Era o dia 31 de março, portanto, 1964. O clima de antagonismos era crescente, como você pode ir imaginando por essa síntese que eu vou fazendo. Seria pouco o que eu disse, mas já era suficientemente grave. Mas acrescente as grandes greves decorrentes mais e mais do problema da crise econômica, solapando, corroendo o poder de compra. Nós chegamos a ter uma greve em São Paulo de 700 mil trabalhadores na capital. Faça uma ideia de 700 mil trabalhadores hoje na composição populacional. Imagine quantos seriam. Foi um alarme para os grandes empresários. Mas é um exercício de um direito, um direito de greve, que a Constituição Federal assegurava. Mas nesse quadro todo, há um instante em que a expectativa de que pudesse haver golpe ou não vinha não crescendo. As oposições, no parlamento, na imprensa, nos Estados Unidos, através do embaixador Lincoln Gordon, que opinava como se estivesse no terreiro da casa dele. Era de que o golpe estava sendo articulado pelo presidente João Goulart, mancomunado com o Prestes, secretário-geral do Partido Comunista. O que era de uma falsidade absoluta. João Goulart, proprietário de terras, querer fazer um governo comunista ou para-comunista era um absurdo em si mesmo, tão inverossímil. Entretanto, isso ganhava manchetes de jornais, como fato real, que estava na iminência de acontecer. Vou dizer a você, todos os manifestos no dia do golpe dos militares e dos líderes civis dizem que estavam atuando daquela forma para preservar o país da ascensão comunista. É um absurdo total como verdade histórica, mas pesou, teve importância. Então, veja, nesse instante é que você se refere à pergunta do dia 31, eu te digo. Eu fui à Câmara dos Deputados pela manhã. Eu era deputado federal. Normalmente a Câmara se reunia pelas tardes, às vezes à noite, nunca de manhã naquela época. E eu chego naquela manhã, do dia 31, e a Câmara está aqui um burburinho geral. Era totalmente fora de propósito aquilo. Parei no primeiro grupo e... O que o Iá? Me diziam naquele instante. Era o começo da marcha do general Morão Filho, que já estaria vindo desde a madrugada de Juiz de Fora, em direção ao Rio de Janeiro, para depor o presidente João Goulart. E, para mim, o espanto, eu, bem ou mal, tinha uma militância direta, ignorando totalmente. Saio e vou à casa do senador Arthur Virgílio Filho, que era líder do presidente do governo no Senado. Ele tampouco sabia de nada a respeito do que eu estou te dizendo aqui. Então, tomamos a decisão de telefonar para o presidente João Goulart, que estava no Palácio das Laranjeiras, no Rio de Janeiro. Isto é meio-dia do dia 31 de março, à noite. O presidente tampouco tinha noção do que eu estou te falando. Pelo contrário, reagiu dizendo que aquilo era, na verdade, um tumulto que a oposição estava falsificando, criando, para criar um clima de intranquilidade no país, etc. Bom, de toda maneira, passava por perto do gabinete dele o general Assis Brasil, que era o chefe da Casa Militar. E o presidente indaga dele. General, o que há de verdade na hipótese que estão me dando de que o general Mourão Filho está marchando em direção ao Rio com as suas tropas? Eu o ouvi no extensão telefônica. Portanto, com aquele poema do Gonçalves Dia, né? Meninos, eu ouvi, eu ouvi. O general Assis Brasil diz, presidente, nada. É um movimento de rotina, que os militares fazem com a atualidade, portanto, não tem nenhum significado político. O presidente insiste, nada, general. Nada, presidente, absolutamente nada. O presidente volta ao telefone e diz ao senador Arthur Vigílio, Tu ouviste? Ele usava promenalmente o pronome tu, né? Tu ouviste? Ouvir, presidente, posseste a verdade. O senador Arthur Vigílio completa. Posso, então, presidente, hoje no Senado, ir à tribuna e narrar o que o senhor acaba de me informar? Podes não. Deves. Terminamos a nossa conversa aí. Não havia nada, não é verdade? Eram falsidades. Ou eram fantasias. Fui para a minha casa, almocei e voltei para a Câmara. Ao chegar à Câmara, devia ser duas e meia da tarde, em tese, já estaria funcionando, eu chamo do... O pequeno expediente da Câmara, aquele primeiro parte do expediente das sessões da Câmara. Não havia ninguém no plenário. Estavam todo mundo pelas... Pelaqueles salões, num tumulto de diálogo, uns festejando o que eles chamavam o começo da Revolução. Era o golpe, mas eles chamavam o começo da Revolução. Os outros, digamos, os meus companheiros, os meus dos quais eu era parte, rechaçando a tentativa do golpe. Através deles. Este confronto absoluto. Eu entro numa roda e digo, vocês estão fantasiando. Eu tenho a voz forte. Levantei-a e disse o que estou dizendo aqui para você. Acabei de ouvir do presidente da República isto e contei o que eu acabo de contar aqui para você. Aí um deputado, Murilo... Não era Murilo o filho. Carlos Murilo. Detalhe. Sobrinho do presidente Juscelino Kubitschek. Me tira da roda. Me puxa para o lado de Salmino. Se o que o presidente disse a vocês é apenas uma maneira de criar um clima de distensão política, não sei se isso serve. Agora, se ele acredita realmente no que disse, está perdido. porque o golpe já está em marcha. Desde a madrugada, Belo Horizonte já está em pé de guerra. O governador Magrins Pinto já é o chefe civil da Revolução, como eles denominavam. E o general fulano de tal, que sempre que eu quero lembrá-lo, não sei por que cargas d'água psicológica, eu o esqueço, é o chefe militar da Revolução. Esta é a verdade, Almino. Isto que eu estou te dizendo era uma coisa de três, três e meia da tarde. Bom, então nós passamos a tarde toda nesta convulsão informativa terrível. Muito tempo depois, lendo precisamente as memórias do general Mourão, ele narra, e depois eu confirmei, de outras formas, que o presidente João Goulart tomou conhecimento desta marcha às seis da tarde do dia 31 de março de 1964. Logo, eu não tenho o direito de fazer acusação grave contra o general Assis Brasil, mas tenho o dever de dizer que ele é de uma incompetência absoluta.